E aí galera, beleza? Aqui é o Kairid e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer pra vocês um vídeo falando das Steam Boxes, galera. Que é a nova plataforma aí que tá todo mundo... Bom, não chega a ser uma nova plataforma, né galera? Os consoles com Linux que tá todo mundo pirando, que tá todo mundo falando, galera. Que na verdade não são uma plataforma nova, porque são computadores com Linux, né galera? Com o Steam OS, que é baseado em Linux, que é baseado na distribuição Ubuntu de Linux, pra ser mais preciso. E uma coisa que eu tava me perguntando sobre o Steam Box, galera, é o seguinte. Ele é baseado em Linux, ok? Ele é um sistema Linux. Ele é a sua própria distribuição de um sistema Linux. Porém, ele não deixa de ser Linux. E tem muitos jogos na Steam, hoje à venda, que não rodam em Linux. Já tem uma quantidade relativamente grande de jogos que rodam, mas a grande maioria não roda. E tem muitos títulos muito conhecidos, muitos títulos muito bons, que não rodam em Linux. E eu tava pensando, o que eles vão fazer com relação a isso, né? Eles vão obrigar as empresas a fazer versões de Linux? Eles não podem fazer isso. Então eu decidi dar uma pesquisada, né galera? E aparentemente, a solução que eles dão, caso tu queira rodar um jogo que não roda em Linux, ou seja, um jogo Windows no SteamOS, na tua nova Steam Box que tu acabou de comprar, é o seguinte. Vocês têm que ter um computador com Windows, e aí vocês podem fazer o stream, vocês podem streamar o jogo pra Steam Box de vocês. Ou seja, a ideia deles é que vocês vão ter um computador com Windows, que tem que rodar jogos, ou seja, um computador bom, no quarto de vocês, no escritório de vocês, e esse computador vai fazer stream do jogo pra sala de vocês, que é onde vai estar a Steam Box, porque a Steam Box é pra ser tipo um console, né galera? É pra ficar embaixo da TV na sala de vocês. Mas isso não é uma solução boa, galera. Poxa, essa solução inclui, pressupõe que vocês têm que gastar um dinheiro fudido num PC Gaming pra deixar lá no quarto de vocês, e um dinheiro fudido na Steam Box. Ou seja, vocês têm que ter duas máquinas boas pra caso vocês queiram rodar um jogo que só funciona em Windows, vocês também possam. Então essa proposta toda do Steam Box, eu acho muito bacana, galera, de tu pegar o computador e pegar todas as coisas legais que o computador oferece e levar pra sala do lado de um console, é uma proposta muito bacana, galera, mas do jeito que a coisa tá se desenvolvendo, não vai funcionar. Eu, por exemplo, nunca compraria um Steam Box. Eu não vejo por que comprar um Steam Box. A única razão que me levaria a comprar um Steam Box é caso o Steam Box me oferecesse o mesmo hardware que um computador montado por mim oferecesse, só que mais barato, que é o que geralmente os consoles oferecem, né galera? Um Xbox 360 ou um Playstation 3, por exemplo, oferecem gráficos por um preço que nenhum outro PC com o mesmo preço consegue oferecer. Então é interessante isso dos consoles, que com um preço menor tu consegue um gráfico superior, porque os jogos são extremamente otimizados pra aquele hardware do console. Então se esse for o caso do Steam Box, o que não vai ser, diga-se de passagem, porque cada Steam Box tem um hardware diferente, daí ficaria interessante comprar um Steam Box, caso ele fosse mais barato do que comprar um computador. Se não, eu não vejo por que, sabe galera? Eu acho muito bacana a Alienware lá tomando a frente e tal, tu vê as imagens dos Steam Box lá, os computadorzinhos, as caixinhas, tri bonito e tal, e aí tu vê as especificações, vai, Intel Core i7, 4770K, uma GTX 780, pô, o computador stop, aí o cara clica lá na carinha do Windows, do Alien, que é o símbolo da Alienware, e aí tudo ilumina, é um computadorzinho todo iluminado, todo bonitinho, pô, é uma coisa bacana, é legal o conceito de tu levar pra tua sala, e é muito legal o conceito de rodar Linux em vez de Windows nessas máquinas. Porém, galera, tu vai gastar 1.500 dólares numa máquina que tu não pode rodar Battlefield? Porque não roda em Linux? Tu vai gastar 1.500 dólares numa máquina que tu não pode rodar sei lá, Call of Duty, que tu não pode rodar Need for Speed, que tu não pode rodar nem Counter Strike Global Offensive, porque ele não é compatível com Linux, galera, só com Mac e Windows. Então, quer dizer, tem muitos jogos muito bons que não são compatíveis com Linux, e a solução que eles querem dar é que tu tem que ter um Windows pra fazer stream pra tua Steam Box. Então, quer dizer, eles querem que tu gaste o dinheiro duas vezes, um numa máquina Windows e outro numa máquina Steam Box pra tu poder rodar esses jogos pra tu poder rodar esses jogos de Windows no teu Steam Box, ou eles querem que tu rode um emulador, como, por exemplo, o Wine, eu não vou entrar em detalhes, galera, mas é um emulador que permite que tu rode jogos de Windows no teu Linux, porém, não é legal porque o desempenho cai bastante, galera, não é bacana, simplesmente não é uma solução que eles possam dar, eles não podem dizer pra vocês pá, rodem em Wine, não, porque aí vai diminuir tremendamente o desempenho e aí vai perder o sentido, sabe, galera, se for pra fazer isso, daí eu pegaria um CD Windows e colocaria na minha Steam Box, porque afinal de contas é um computador, né, galera, tu poderia instalar Windows na tua Steam Box sem problemas, porém, se é pra eu instalar Windows na minha Steam Box, pra que que eu vou ter uma Steam Box, galera, eu vou pegar o meu computador, vou levar até a minha sala e vou conectar um controle de Xbox 360 nele, galera, porque tu pode simplesmente pegar e comprar um adaptadorzinho e usar um controle de Xbox no teu computador, entendeu, tu pode comprar um controle com fio, por exemplo, e usar no teu computador, não tem porque tu comprar uma Steam Box, uma Steam Box com Linux que depois não vai rodar os jogos que tu quer que rode e depois vai, eles vão dizer que tu tem que daí streamar de um Windows, entendeu, sem falar, galera, sem falar que quando tu comprar uma Steam Box, tu vai estar gastando e investindo um dinheiro fudido num computador que vai servir apenas pra jogar, eu sei que tem muita gente que compra computadores apenas pra jogar, mas tu pode usar ele pra outras coisas, tu pode usar ele pra baixar um torrent de um filme, tu pode usar ele pra escrever um trabalho pra tua escola ou pra tua faculdade, na Steam Box tu não vai poder fazer isso, tu não vai pegar aquele controlezinho na tua sala e digitar um trabalho, entendeu, galera, por isso que eu acho que o conceito da Steam Box como existe hoje tá quebrado, eu não acho interessante, sabe, galera, se tu vai investir o dinheiro que tu vai investir numa Steam Box, investe num computador, sabe, mesmo que tu não vá montar o computador, compra um computador pronto, com o mesmo valor que tu compraria um Steam Box, daí tu põe um Windows nele, que vai rodar todos os jogos e aí tu vai poder fazer trabalhos, porque tu vai ter um teclado nele, tu pode comprar um controle separado, pode levar ele pra tua sala, comprar um teclado sem fio e digitar trabalhos na tua sala, entendeu, galera, mas o conceito de tu comprar um console, porque eles querem que aquilo seja um console, um console com Linux que não vai rodar Battlefield, que não vai rodar nenhum jogo da EA Games, que não vai rodar, sei lá, Call of Duty, que não vai rodar muitos títulos bons por aí, não é interessante, daí tu teria que comprar um outro computador que tivesse Windows, não, o que pode acontecer é o seguinte, e é o que eu espero que aconteça, é o que eu quero que aconteça, né, galera, que é o ideal, que as pessoas comprem toneladas de Steambox, boxes, né, e aí as empresas se dêem conta, opa, peraí, a gente precisa desenvolver nossos jogos em versões Linux, aí estaria tudo resolvido, se os programadores ou se as empresas decidirem fazer versões de seus jogos que funcionem nativamente em Linux, estaria tudo resolvido, se tu pudesse comprar uma Steambox e rodá-la Battlefield 4 sem nenhum problema, sabe, não teria, não teria nenhum problema, galera, tu poder rodar daí esses jogos nativamente, mas, mesmo que isso acontecesse, mesmo que isso acontecesse, seria apenas com os títulos principais, aí digamos que tu quer rodar um título que é um pouco menos conhecido, que é uma coisa mais, sei lá, um gosto menos popular, tu já não poderia, tu teria que usar Wine, tu teria que se tremar de uma máquina, e outra coisa, galera, tu vai gastar uma tonelada de dinheiro numa máquina, e aí depois tu não vai ter um computador, digamos assim, tu tem que investir um dinheiro pra comprar um computador novo, aí tu vai comprar uma Steambox, que é um computador, que apenas tu vai jogar, aí tu vai ficar com um computador velho ou sem computador pra fazer trabalhos, pra ter, pro resto da tua família, sabe galera, eu acho que, sei lá, do jeito que tá agora, por exemplo, se vocês me perguntassem, Kired, tu compraria uma Steambox, eu não compraria uma Steambox, do jeito que tá agora, eu não compraria, eu compraria uma Steambox, se, fosse mais barato comprar uma Steambox, do que um computador com o mesmo hardware, o que é possível que aconteça, dois, se todos os jogos ou a grande maioria dos títulos bons que existem pra Windows funcionassem nativamente em Linux, o que é difícil, mas também é possível, e três, sei lá, aqui eu cheguei num estado, talvez que eu já seja meio anti-console, então esqueçam esse último, galera, ok? Um, que ele seja mais barato que nenhum console, o que é possível, e dois, ele tem que rodar os jogos de Windows, galera, não existe isso, um console que é pra ser um computador que rode Linux, que não rode jogos pra computador de Windows, títulos bons, eu acho que não vai funcionar, galera. Claro que a gente vai ter que ver, a gente vai ter que deixar aí os consoles, ou essas plataformas, ou essas Steamboxes lançarem, a gente vai ter que deixar, ver aí, se vai ser sucesso de vendas, ou se as pessoas não vão estar nem aí, e a gente vai ter que ver a reação das empresas com relação a isso. Eu espero que todas decidam magicamente desenvolver versões de Linux pra seus títulos, porém, pode ser que não, né, galera? A gente vai ver. Bom, galera, é isso aí, eu acho que esse vídeo era isso, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam, se não forem inscritos, valeu, fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri